JMV Notícias retornando. Olha uma novidade em matéria de lava-roupa. Chega neste mês às lojas a nova lava-roupa denominada LIS, fabricada pela VANC da cidade de Indaial. É anunciada como uma das mais econômicas, tanto no consumo de energia elétrica como no consumo de água. E a LIS da VANC da Indaial tem uma bacia acoplada para levar a roupa limpa até o varal ou então recolher a roupa suja. O caso das 29 casas para famílias desabrigadas em Benedito Novo está virando uma novela e nós vamos completar no mês que vem dois anos da tragédia no Vale do Itajaí. Muito se falou, muito se comentou e muito se prometeu. Nesta campanha que passou agora, praticamente nenhum candidato abordou este problema. Em Benedito Novo faltam 29 casas. Falando hoje com o prefeito em exercício Rari da Labrida, ele diz que os terrenos estão prontos, tem energia elétrica, tem rede de água, está tudo pronto. Basta começar a construir as casas. E as 29 famílias não aguentam mais. A maioria está pagando aluguel há dois anos. Até quando vai esta situação? Novos procedimentos para início das obras da pequena central hidroelétrica Estação Indaial, que será construída na região do Encano do Norte, aproveitando um dos braços do rio Itajaí Assu. Segundo as informações, estão sendo adotadas providências para a preservação daquela plantinha, denominada Raulinoa Echinata, que também existe lá na região onde foi construída a usina Salto Pilão e foi preservada através de um programa ambiental. Outra plantinha que foi descoberta e quase impede a construção de uma PCH é a Dixia Ibiramensis. Ela foi localizada na região chamada de Carrapato, no Rafael, Rio Ercílio, em Ibirama. Foram adotadas providências e a plantinha também foi preservada e a PCH está em andamento pelo Grupo Brenan. Na sexta-feira começa a Festa do Imigrante. A nossa repórter, a Mariana Alcântara, foi conversar com o maestro Luiz Lenzi sobre as bandas na Festa do Imigrante. O JMV Notícias está trazendo o músico Luiz Lenzi, que ele é o chefe da Divisão de Música da Fundação Cultural. Vou falar um pouquinho sobre a banda municipal Professor João Miller. Quando é que vai se apresentar na Festa do Imigrante essa banda? Oi, Mariana. A banda municipal Professor João Miller vai estar se apresentando em vários dias durante a Festa do Imigrante. Vai começar já na sexta-feira, fazendo a abertura do evento, tocando o hino nacional, o hino da Alemanha e também vamos fazer o hino da Itália. Também no sábado vamos ter, não a banda completa, mas um pequeno grupo vai estar fazendo as retretas pela cidade, levando a música. Também o grupo folclórico vai nos acompanhar, trazendo toda a sua alegria. No domingo, no dia 10, a banda municipal novamente estará tocando no pavilhão cultural. Ao meio-dia, na segunda-feira tem uma pequena pausa e volta na terça-feira com o desfile cívico, aliás, o desfile alegórico e a banda volta a se apresentar no pavilhão cultural. Que músicas a banda vai estar tocando nessas apresentações? Para a Festa do Imigrante não podia ser diferente, então vamos fazer as tradicionais polcas, marchas, as valsas que os nossos imigrantes trouxeram e que são cantadas até hoje. Também vamos ter uma banda da Itália, né? Que banda é essa que vai vir aqui para a Festa do Imigrante? Exato. A grande novidade este ano é a Banda Sociale de Roncone, do Trentino, norte da Itália. O norte da Itália se caracteriza por um grande movimento de bandas musicais. É um dos maiores movimentos de banda do mundo. Então temos lá bandas de altíssimo nível técnico e vai estar aqui na Festa do Imigrante, tocando juntamente com a nossa banda, essa banda Sociale de Roncone. 54 componentes tem essa banda. Que dias ela vai tocar na Festa do Imigrante? Na sexta-feira à noite, abertura da festa. Também no sábado, no domingo, na segunda tem uma folguinha, para eles conhecerem um pouquinho a região, né? E volta a tocar na terça-feira. E o repertório deles são músicas italianas, então? É música folclórica do norte da Itália, mas também eles fazem grandes sucessos populares e música para banda sinfônica, já que se caracteriza também por ser uma banda sinfônica, ou seja, toca não só repertório erudito, aliás, não só repertório folclórico, mas também erudito. Então o pessoal que for assistir vai ter bastante opções de música na Festa do Imigrante. Exatamente. E o curioso é que existe uma certa semelhança entre o trabalho que nós fazemos aqui com a banda Sociale de Roncone, visto que tem esse olhar também folclórico e sinfônico. Um repertório bem variado. Você vê na tradição também, né? Sim, não podemos deixar de fazer a nossa tradição. Temos que manter a tradição, né? São os nossos costumes, afinal, essa é a nossa identidade. Eu fiquei sabendo, estava falando para mim, que vocês foram para a Itália já, né? A banda aqui de Timbó, e que vocês vão para a Alemanha. Sim. Como é que foi essa viagem? A banda municipal Professor João Miller fez uma viagem não só para a Itália, mas também para a Alemanha e a Áustria, mas isso foi no ano 2000, né? São 10 anos já. No ano 2002, nós retornamos à Itália com uma pequena comitiva da banda, e no próximo ano, 2011, a banda municipal Professor João Miller estará retornando para a Alemanha, em outra região, desta vez para o norte da Alemanha, uma cidade perto de Hannover, uma cidadezinha chamada Main, que lá tem uma banda também, naquele município, que esteve no ano passado tocando na festa do imigrante. Então, nós vamos retribuir a visita e vamos até lá na cidade de Main, conhecer um pouco da região, levar um pouco da música brasileira, e depois a gente vai um pouco mais para o sul, na região da Floresta Negra, Schwarzwald, e lá temos outro intercâmbio com uma outra banda, um pequeno município. As cidades são pequenininhas, né? São 600, 700 habitantes, e lá uma pequena cidade chamada Gossersweiler. Lá também vamos fazer intercâmbio. Ao total são 18 dias de viagem. O que essas viagens trazem, assim, de diferença para a banda? Qual a experiência que vocês trazem nessas viagens? O intercâmbio cultural, isso é muito bom, é muito importante. Isso vem a reafirmar a força que as nossas tradições europeias têm aqui na região, e também abrir novos caminhos, novas oportunidades, trazer novo repertório, novas informações, em foco no repertório tradicional, mas também abrindo horizontes para os trabalhos que as bandas estão fazendo, não só aqui na nossa região, mas em nível mundial também. Então, Luiz, eu queria que tu já faça aqui um recadinho para os nossos internautas, para convidar eles para vir na festa do imigrante e assistir as bandas. De 8 a 12 de outubro, vocês não podem perder a festa do imigrante. Muita comida típica, muito chope e muita música, música de qualidade. Venha ouvir as bandas de baile e também a banda municipal, professor João Miller. E não deixe de ver também a banda social de Ronconi, pela primeira vez tocando aqui na nossa região. Obrigada, Luiz. Muito obrigado. Jota, me ver, volta daqui a pouco.